Uma coisa que eu ia te perguntar, e só pra gente acabar esse assunto do Neymar, o que você acha dessa treta que teve aí, Neymar e Mbappé? Não sei se você tem alguma informação antes, mas o que você acha de tudo que você viu? Pau no cu do Mbappé. Não, isso sempre. Eu já sabia disso. E eu falei pra ele isso. E ele defendeu o Neymar pra mim. Falei, pô, cara, eu não gosto dele, ele passa uma parada diferente nos olhos pra mim. Eu tenho esse filho bem aguçado. Em relação ao Mbappé, você não gostava, é isso? Mbappé. Ah, tá. Aí ele falou, não, cara, ele é maneiro, ele é bonzinho. Falei, tá bom, beleza. Dei minha opinião e tal, e ponto. Tive que me mapejar umas oito vezes, sei lá. Tartaruga ninja. Não gosta. Ah, a mãe dele não gosta. Não, tá bom. Tartaruga ninja. Eu não curto ele, assim. Não curto ele. Não sou fã dele. Ele sempre me gerou um olhar, o clube, as pessoas, olham pro Neymar com admiração, assim, sabe? O Neymar é muito educado, muito simples. O Neymar é tímido, né? É. O Neymar não é a roupa que ele veste pra ficar. O Neymar é tímido, é um cara muito educado, muito respeitoso, assim. E muito querido, por todo mundo que conhece ele. Por isso a minha falta de paciência para com algumas coisas, entendeu? Ele é muito educado. E o cara olhava pra ele com um olhar, tipo assim, pô, eu queria ser você, mano. Mas não que ele queria ser você na parte boa, saca? Isso era um filho meu, assim. Meu. Mas não por isso deixei de tirar foto com o cara. Ele é um grande nome do esporte, obviamente. Ter foto com ele zoando o Haaland, assim. Horas depois do jogo, assim, sentado no chão, com a mão assim. Não, na verdade esse dia eu tenho foto com o Neymar, com ele, com o Marquinhos, com o Verratti, assim. Zoando o Haaland. As fotos que o cara tira, vai se fuder, né? Tá ruim, tá ruim de amigo de foto, né? Tipo assim, falar que, pô, eu detesto o Neymar. Mas não, eu não detesto ele não, mas acho assim. É, não é nem isso. É, é, é. Tá em um outro universo, não, o meu, mas... Eu sempre achei que era... Mas jogando ele deixava claro isso, cara. Se as pessoas fossem, pô, doidas, cara. Fominha pra caralho, egoísta, muitas vezes. Tava claro, assim. Sempre teve claro pra mim. E tomara que eles tenham se acertado, tomara, pô. É, o último jogo, pelo menos, foi... Tomara que eles tenham se acertado, tomara que eles tenham falado bem. Tomara.